Eu acabei de assistir Heróis do Paulo Azevedo, um espetáculo desse de linguagem híbrida, raro, porque é raro esse tipo de espetáculo emocionar a gente. Eu me emocionei muito pelo texto, por tudo que envolve o Paulo, que está arrasando em cena, uma equipe criadora muito bacana, que eu recomendo, eu acho que vale a pena assistir nessa nova loucura nossa de fazer teatro através dessa telinha aqui. Ele transpõe essa distância e dá uma textura que chega no coração da gente. Um resultado de atuação, um resultado de tecnologia, técnico, muito criativo e muito emocionante. Vejam!